Música Presença garantida no UFC 141, o brasileiro Diego Nunes enfrenta Mene Gamburian num combate que chega cheio de rivalidade. Música Pô, galera, essa oportunidade. Las Vegas eu tô em casa, já lutei umas 5 vezes, 4, 5 vezes lá. É um lugar que eu me amarro. Não é mais o adversário, eu me amarro mais ainda. É um cara que casa com o meu jogo. Pô, vai ser a festa de fim de ano, tudo que eu pedi pra Deus, velho. Essa vitória começa o ano de 2012 bem, em cima do Mene, que, brothers, é uma alegria. Tô muito focado, velho. Tô muito sangue no olho, cara. Muito determinado. Eu só vejo ele, eu só penso nele, cara. Eu durmo pensando nele, eu acordo pensando nele. Tô treinando muito, cara, mais que as outras vezes, velho. Eu tô visando o nocaute, cara. Eu tô visando o queixo dele, brother. Ele não importa, no chão, em cima, onde for. Eu vou vencer ele pro nocaute de finalização. Pra mim, velho, é. Vai ser uma batalha desse ano, essa vitória aí não. Música Bom, Diego, você, sem dúvida, é um dos maiores talentos e um dos maiores nomes da categoria dos pênals do UFC. Como é que são os seus treinos como campeão José Aldo, que é o seu campanheiro de equipe? Como é que você olha o futuro, né, pra essa história, pra uma possível luta entre vocês dois? Pô, pra mim é uma alegria, é um orgulho, entrar com o melhor do mundo, entendeu? E a gente só tem se ajudado, tem aprendido muito um com o outro, tem aprendido muito com ele também, vendo também. A gente é uma família, a gente tá se ajudando, a gente ajuda a não ter essa rivalidade não, sabe? A gente conversa, a gente tá junto, a gente ajuda um com o outro pra alcançar o objetivo de cada um. E é isso aí, brother, entendeu? Tipo, o José Aldo, no momento, é o número um. Eu acho que ele é imbatível com a categoria, entendeu? E eu sou o segundo, sou o número dois do mundo. Já pensou em mudar de categoria? Não, eu vou mudar de categoria não, eu vou ficar nessa, por causa que eu tenho esse objetivo. Eu não vou mudar, não vou baixar demais de peso, não vou cometer erro que alguns cometeram. Por que eu tenho aquilo também, os caras são muito grandes, brother, e a categoria é muito vasta. Eu vou ficar aqui, porque eu foquei aqui, eu tive um sonho aqui, eu visei aqui, velho. Eu tenho certeza que é aqui que eu vou realizar todos os meus sonhos, nessa categoria. E pra finalizar, pra fechar na medida, deixa um recado aí pra galera que vai estar ligada no UFC 141. Pô, galera, galera do UFC, um abraço aqui do Diegão. Conto com a torcida de vocês, todos vocês, a família de vocês, seja criança, jovem, mãe, pai, avô, avó. Sei que todos vocês amam o UFC e acreditam nos seus sonhos. Assim como eu sou lutador do UFC, amanhã você também pode ser lutador do UFC. É só você acreditar, não importa de onde você venha, você vai conquistar, você vai chegar, tá? Abração pra vocês, Deus abençoe todos vocês. E Manny, brother, vem brigar comigo, cara, vem brigar comigo. Tu falou que ia brigar comigo, vem brigar, brother. Eu vou te nocautear, cara, como ninguém nunca nocauteou, mano.